Sei que a distância machuca demais Essa angústia feroz que de mim não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar E é lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E é lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar E é lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E é lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar E de me lembrar E de me lembrar